Hoje eu quero trazer um perfume pra vocês meio diferentão, um perfume que é um clássico, que além de ser um clássico, na verdade, ele é uma joia da perfumaria, carrega uma importância enorme. Eu tenho uma responsabilidade de fazer a resenha desse perfume aqui, que é o Emendity Remugler, mas eu vou tentar explicar pra vocês o que eu acho dele, o que eu sinto, tá bom? Então se você já curte esse perfume aqui, se inscreve no canal, curta esse vídeo e continue assistindo o vídeo. Gente, primeiro eu quero me desculpar pela falta de vídeo dos últimos dias, cara, tá uma correria, tá bem difícil de gravar vídeo pra vocês, né, mudou o horário de expediente do meu serviço, a Isabela tá até fazendo uma entrevista, na verdade ela tá fazendo um treinamento na loja do Boticário, aqui na cidade onde a gente mora, tá passando por um treinamento, e tá bastante corrido pra nós dois, tá bom? E assim, outra coisa que eu queria falar, gente, é que esse ambiente, esse cenário, é gravado aqui no meu quarto, algumas pessoas que acompanham a gente já sabem, tá bom? E aqui, gente, é um calor que vocês não imaginam, tanto no meu quarto quanto na cidade onde eu moro. Eu tenho que manter a janela do meu quarto fechada por causa do trânsito, porque eu moro no centro da cidade, passa muito carro e moto fazendo barulho, e aqui eu não tenho ar-condicionado, então eu liguei o ventilador aqui, talvez o áudio fica com um pouquinho de ruído. Além da resenha desse perfume, eu vou fazer uma avaliação, um teste nesse vídeo, tanto no som quanto na iluminação atrás. Percebi que nos últimos vídeos o LED colorido aqui atrás ficou bem estourado, então eu diminuí a intensidade, tudo pra entregar um vídeo de qualidade pra vocês, mesmo não tendo equipamento adequado pra isso, tá bom? Gente, o que falar desse perfume aqui, cara? Essa apresentação, uma caixa bem bonita, como a maioria já conhece. Cara, esse perfume aqui, a primeira vez que eu senti ele foi no shopping, tá bom? A Moça Boifona Fita Olfativa, e eu achei ele muito estranho, extremamente estranho a saída, tá? Um cheiro que lembra xixi de gato. Gente, exatamente isso. Eu tenho cinco gatos em casa, então eu sei do que eu tô falando pra vocês. Ele tem uma saída bem estranha, vou borrifar aqui. Cara, uma saída estranha, tá? É um perfume bem diferente, só que que evolui e que fica uma fragrância extremamente agradável, tá? Na minha percepção, ele se mantém esse cheiro um pouco diferente, estranho, por toda a vida da fragrância, tá? Mas, sempre que eu utilizo esse perfume, as pessoas gostam muito, elogiam muito, e ele é um perfume que aparece bastante, que é bombástico, ele tem aí mais de oito horas de fixação tranquilamente, umas três horas de projeção, é um perfume que toma um ambiente, tá bom? E, cara, ele é tão importante na perfumaria que nós temos hoje, porque ele foi o primeiro perfume, a primeira fragrância, a primeira casa de perfumaria a colocar notas gourmands na sua composição, na sua pirâmide olfativa. Então, esse perfume aqui, ele tem caramelo, ele tem café, ele tem um toque de leite, na verdade, esse caramelo é um caramelo meio queimado, o que não deixa o perfume muito enjoativo, eu acredito. Ele é adocicado, ele é especiado, amadeirado, gourmand, mas não é enjoativo, tá? Ele é bem doce, tá? Concordo com o que as pessoas dizem aí, que ele é bastante doce. Eu sinto bastante essa nuance herbal meio verde, tá? Na verdade, não é herbal, é notas verdes, ele tem. O que se aproxima, o que acaba se identificando com o ændio feminino. Então, pra você que já sentiu ændio feminino, pra você mulher que tá assistindo o vídeo, gosta do ændio feminino, cara, apresentei o seu marido, o seu namorado com esse perfume aqui, que ele é nada mais, nada menos que o ændio masculino, tá? Só que ele tem diferença, ele tem vida própria. Eu, particularmente, gosto mais do ændio feminino do que do Amen, que é o perfume masculino. Eu usaria o perfume ændio feminino tranquilamente, porque na minha opinião, na minha percepção, ele é um perfume compartilhável, tá? Até mais masculino, às vezes, não sei. Eu gosto bastante, porque ele é bem verde, ele tem um cheiro que me agrada. Só que os dois são perfumes bem diferentes. O ændio, a galera já tá mais acostumada com ele, né? Principalmente a mulherada aí. E esse perfume aqui, ele segue a linha do ændio, mas eu acho ele até mais difícil de agradar, por causa dessa saída estranha que ele tem, tá bom? Então, assim, não julgue o livro pela capa. Acabei de lembrar dessa frase. Porque de saída ele é estranho, mas ele fica bastante agradável, ele fica bastante gostoso, tá? Na minha percepção, esse cheiro estranho se mantém, até na evolução da fragrância, mas é algo que me agrada, porque eu gosto de perfume diferente, de perfume que não é mais do mesmo, de fragrância que quando você boifa na sua pele, você sente, você fala, meu, tem uma coisa diferente aqui. Ele é mais ou menos isso, tá? Então, assim, eu gosto, mas não aconselho você comprar no escuro, dar o famoso blind aí, que é a compra no escuro, porque pode te agradar com facilidade, tá bom? Principalmente pra você que não tá acostumado a sentir aromas meio diferentes, tá? Eu não quero me prolongar muito em notas olfativas, gente, porque ele tem, meu, um caminhão de notas, especiado, amadeirado, gourmand, adocicado, muito gostoso, perfume que chega, chegando, toma o ambiente, que deixa rastro. As pessoas falam muito bem desse frasco, do designer dele, fala que gosta bastante, e eu quero deixar um ponto negativo, que é um ponto pessoal. Na verdade, tudo que eu tô falando aqui é pessoal, tá, gente? Gosto pra perfume é extremamente pessoal, então não vai embalo de resenha nenhuma, tanto da minha resenha, quanto de outros youtubers, faça o que você sentir que tem que fazer, tá bom? Mas o cheiro me agrada. Agora, o frasco, cara, não sei, não me agrada muito não, porque ele é um plástico emborrachado, a estrela aqui no meio eu acho bem da hora, eu curto bastante, mas eu gosto mais do frasco do Angel Feminino, tá? Que é só essa estrela aqui, eu acho bem da hora. Até o boifador ele é meio estranho, tá? Galera, fale realmente, só que você tem que apertar com força, tá? Como que boifa esse perfume aqui? É assim, ó, presta atenção, ó. É desse jeito, tem que apertar com força e ele vai sair normal. Agora, se você apertar com preguiça, vai sair estranho mesmo e é assim mesmo, tá? Eu senti a primeira vez no shopping, depois comprei esse perfume, porque apareceu uma oportunidade bem legal de comprar esse perfume, tá? Porque não é um perfume muito barato, é importado, então você acaba pagando aí, não sei, eu acho que tá custando uns 400 reais, uns 350, não sei, por aí, tá bom? Mas vale muito a pena, porque é um cheiro único, diferente, que você não vai encontrar qualquer pessoa usando, tá? É um perfume pra outono, inverno, tá bom? Então, calor você consegue usar desde que você saiba usar, dosar as borrifadas, tá bom? É uma, duas, e uma no braço e acabou, tá bom? E você vai conseguir usar no calor, vai ter um cheiro único, diferente, e pode ser até um perfume assinatura, um cheiro que as pessoas sintam e falam, pô, esse cheiro é de fulano, esse cheiro é de ciclano, tá bom? Mas não traz versatilidade, você não consegue usar pra todos os ambientes, todas as ocasiões, só que perfume, como eu disse, é gosto, é pessoal, então você usa onde você quiser, onde você bem entender, que eu não sou muito conhecido de regra, não, tá? Eu uso aquilo que eu gosto de sentir, que eu gosto de usar, independente de clima, de estação, mas sempre tendo bom senso, tá bom? Isso aí que é o mais importante pra você não espantar as pessoas ao seu redor, a não ser que você queira, tá bom? E ele foi lançado em 1996, um ano depois que eu nasci, esse ano eu completei 25 anos, e o E-Main 24 anos, então é um clássico da perfumaria, e além dele ser um clássico, ele não é um perfume difícil de agradar, extremamente desafiador, ele é difícil de agradar, perdão, vou corrigir, mas ele não é tão desafiador, porque ele tem um pezinho na modernidade, ele traz um adocicado presente, notas até meio modernas, então ele é um perfume resumidamente atemporal, que sempre vai existir, que eu acredito que dificilmente vai sair das prateleiras e das lojas aí no mercado. Se inscreve no canal aí, tá bom? Se você gostou, curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha dessa fragrância, o que você achou dessa resenha, o que precisa melhorar, tanto nas minhas resenhas, quanto no ambiente aqui, no cenário pra vocês, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado e até a próxima.